Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago um assunto extremamente polêmico, que é o seguinte. Sim, sua tradução de Marcos 15 e 25 e João 19 e 14 está errada. Bom, o tema desse vídeo é basicamente o seguinte, né? Aqui no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 25, diz que era nove horas da manhã, ou terceira hora, quando o crucificaram. Então está falando que Jesus foi crucificado às nove horas da manhã. Quando você vai para João 19 e 14, diz que ao meio de ou por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo, vejam, aqui está o seu rei. Ou seja, Jesus ainda estava sendo julgado. Então como é que Jesus estava sendo julgado às nove horas? Segundo Marcos, como é que Jesus estava sendo julgado ao meio-dia, ou perto do meio-dia, e Marcos diz que ele foi crucificado às nove horas? Mas como que isso pode ser possível? Ele foi crucificado para depois ele ser julgado? Isso não faz a menor sentido, né? Inclusive, é depois desse versículo 14 que Jesus vai ser crucificado. E segundo João, era meio-dia, ou sexta hora. Então, como resolver aqui essa questão? Bom, antes que eu comece a comentar sobre ela, peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser, e peço a todos aí que sigam a minha página lá no Instagram. Eu voltei a postar conteúdos lá, né? Estou sempre postando diariamente, né? Então, me acompanhe lá, eu sempre coloco caixinhas de perguntas, né? Para você fazer lá a sua pergunta. Aqui está o Pix do canal, né? Caso você queira fazer aí alguma contribuição. E as pessoas que fizeram contribuições no vídeo passado, né? Agradeço a todos vocês aí, certo? Inclusive, eu já comprei aí alguns livros, né? Para trazer mais conteúdos aqui para o canal. Beleza? Então, é isso aí. Ah, claro, não posso esquecer. Se você tem vontade de estudar grego do Novo Testamento, estudar hebraico, estudar teologia, é só falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Você pode encontrar todas as minhas redes sociais. Beleza? Então, vamos lá voltar para o conteúdo, para o assunto principal desse vídeo. Bom, como eu já falei, né? Como é que pode, né? Jesus, ele ser crucificado às nove, se ao meio-dia ele ainda estava em julgamento? Bom, existem algumas interpretações. A última interpretação é a solução que eu tenho para responder essa questão que, inclusive, envolve aqui uma questão de tradução. Bom, a primeira interpretação, que não é muito usada hoje, é aquela que diz que Marcos, ele tem prioridade sobre João, já que Marcos, ele foi o primeiro evangelista, e os outros, eles usaram Marcos como fonte. Então, João, ele deve ter errado. Então, dentro desse pensamento, se dá prioridade ao que Marcos diz. A segunda interpretação, que é muito usada hoje em dia, inclusive, né, em Bíblias de estudo e comentários bíblicos, é que João e Marcos, eles usaram o método de contar as horas de forma diferente. Marcos, ele usou o método judaico, onde o dia começava às seis da manhã. Então, a terceira hora era de nove horas. Ela começava ali às nove horas, tá? João, ele usa o método romano, onde o dia começa à meia-noite. Logo, a sexta hora, que é mencionada aqui, né, em João, que foi traduzida na NVT como meio-dia, ela não é meio-dia, e sim seis horas da manhã. Assim, não tem nenhuma contradição, né, porque João, ele está falando que o julgamento perante Pilatos tinha acabado por volta das seis, e ele foi crucificado às nove. Então, problema resolvido. Porém, essa interpretação, ela é ainda mais problemática, e eu vou trazer aqui os problemas dessa interpretação, e depois eu vou trazer aqui a ideia que eu tenho para falar sobre esse texto, tá? Ó, quando você pega a Bíblia NVI, tá? A NVI antiga, ela traduziu aqui, ó, por volta das seis horas da manhã. Quer dizer o quê? Que os tradutores, eles entenderam que a sexta hora ali estava dentro da concepção romana, que seria, que ela começaria à meia-noite, o dia, né, então a sexta hora seria seis horas da manhã. Bom, a NVI atualizada, que no caso é essa aqui, ó, de 2023, eles já mudaram por volta do meio-dia. Por que que eles mudaram, né? Bom, vamos lá. Quando você pega o livro de Marcos, capítulo 15, versículo 1, aqui diz que de manhã bem cedo, olha só isso aqui, ó, de manhã bem cedo ou ao amanhecer, como outras traduções falam, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, veja, Jesus, ele foi entregue a Pilatos de manhã bem cedo ou ao amanhecer. Essa expressão, ao amanhecer, na época de Jesus, ela não poderia ser antes das cinco e meia. Ele estava muito ligado às cinco e meia em diante. Por quê? Porque era nesse período que o sol já começava a trazer luz, né? Era onde estavam ali nascendo os primeiros traços de luz. Então, eles entendiam que aí era o amanhecer. Então, veja, ao amanhecer, certo? Quando você vai para João 18, 28, acontece basicamente a mesma coisa. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era para amanhã cedo e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. E aí, né, envolve ali, já entra Pilatos em ação. Então, de novo, João, ele também menciona o fato de Jesus ser levado para Pilatos de manhã bem cedo. Quando olhamos para Lucas 22, 66, acontece a mesma coisa. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio deles onde lhe disseram. Cito és o Cristo. E aí começa, né? Então, veja, logo que amanheceu. Então, era cinco e meia em diante, certo? Certo. Agora, vejam isso aqui, ó. Nesse texto aqui, nós temos um relato que nenhum outro evangelista aborda, que é o seguinte. Aqui, o pessoal, quando levou Jesus para Pilatos, aqui fala, né, que Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então, quando Cristo chega, que Pilatos, ele ouviu que Jesus era galileu, ele mandou Cristo para quem? Para Herodes. Olha, vai para Herodes, já que Herodes, ele governava a Galileia, né? Aí continua. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogaram-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Olha que coisa. Jesus, quando ele foi enviado para Pilatos, ele foi às cinco e meia da manhã, ao amanhecer. Aí ele chegou lá, teve um interrogatório, aí Pilatos descobre que Jesus era galileu. Aí ele manda Jesus para Herodes, certo? E depois Herodes, lá faz várias perguntas, né? Aí Herodes manda ele de volta para Pilatos. A pergunta é, vocês acham que daria tempo de Jesus ir para Pilatos, Herodes, para Pilatos de novo, conversar, ter ali a última conversa com os judeus, ter aquelas interrogações. Ele foi também açoitado no capítulo 19 de João. Pilatos mandou açoitar ele ainda, antes dele ser crucificado. Então tá. Então, se ele foi às cinco e meia, e João, segundo o método romano, como a NVI fez, no caso essa aqui, que ela coloca por volta das seis horas da manhã, vocês acham que daria tempo de cinco e meia até seis horas da manhã para Jesus ser julgado, no caso ele ir para Pilatos, ir para Herodes, voltar para Pilatos, ter conversa longa, aquele interrogatório todo. Vocês acham que todo esse espaço daria tempo em fazer em 30 minutos? É, logicamente que não. Isso seria totalmente incoerente. Então, muito provavelmente, a revisão da NVI, eles mudaram exatamente por causa desse fator. Então, essa ideia do método romano e o método judaico aqui, ela é problemática, porque ela não explica esse fator aqui. Eu não sei se Cristo fosse o flash naquela época, coisa que, evidentemente, não aconteceu. Bom, então, como é que nós vamos trabalhar esse texto? Como é que vamos explicar essa questão? Bom, estudando um pouco sobre o método de hora, como que eles contavam a hora no século I e até antes também, eu descobri algumas coisas interessantíssimas. Uma delas era que entre ali o século V e o século IV antes de Cristo, as horas elas eram contadas em duas divisões. Você tinha antes do meio-dia e depois do meio-dia. Então, se algo acontecesse de oito, nove, dez ou onze horas, eles falavam que aquele evento tinha acontecido antes do meio-dia. Eles não especificavam a hora, certo? Do mesmo modo, se algum evento acontecesse depois do meio-dia, uma, duas, três, quatro, cinco, eles falavam depois do meio-dia. Não era uma hora especificada. O tempo foi passando e houve uma mudança na divisão do horário. Eles começaram a dividir o tempo em quatro partes que é aqui no período do Novo Testamento. Ele fala da terceira hora, manhã, terceira hora, sexta hora, nona hora, certo? Então, quando você tem esses quatro períodos, o que acontece? quando se fala ali da terceira hora, que no caso é Marcos 15, 25, o que acontece? A hora, quando eles mencionavam, não era a hora de forma exata, no momento exato como nós contamos hoje aqui. Tipo, a gente fala, dez horas e vou fazer tal coisa, às onze horas e vou fazer tal coisa. A terceira hora, ela iniciava às nove. não é que ela era às nove, ela iniciava ali. Então, quer dizer, nove e meia, dez horas, dez e meia, onze horas, onze e meia, ainda era terceira hora. E ela poderia ir até ao meio-dia. Quando nós vamos para João 19, 14, olha que coisa interessante. Quando se usa essa expressão aqui, por volta do meio-dia, que é essa expressão grega aqui, que é o roussei. Essa expressão grega aqui, ela traz uma ideia de próximo ao meio-dia. Quando ele fala próximo ao meu-dia, ainda não era meu-dia, ou seja, ainda estava dentro da hora terceira, porque a hora terceira, ela não era nove horas, ela começava às nove. Então, ela tinha o que? Um tempo longo, certo? Então, o problema é que nossas traduções aqui, elas especificam a hora, elas pegam a terceira hora e colocam como nove horas, porque eles estão marcando o início, mas o problema é que a terceira hora, quando se fala terceira hora, ela não está marcando o início, ela está marcando um período de tempo, e esse período de tempo abrange várias horas. Bom, quando nós olhamos para o texto de João, nós percebemos que ainda não era meio-dia, ou seja, ainda não era a hora sexta. Então, como não era a hora sexta, era próximo, então ainda estava dentro da hora terceira, que Marcos menciona. Então, quando se usa essas duas expressões, segundo muitos especialistas que eu consultei de cultura romana, cultura judaica, cultura grega, que trabalham essa questão da hora, eu pesquisei muito sobre isso, todos eles falam com unanimidade. Terceira hora não é nove horas da manhã, como nossas traduções fazem. Sexta hora não é meio-dia, não é, é apenas, eles estão marcando um período de tempo que começava às nove horas e ir embora. Tem um autor que inclusive ele tem vários livros, vários livros exegéticos, inclusive sobre isso, ele diz que quando ele viajou para lugares assim, ele comenta que quando uma reunião era marcada às dez horas, eles não queriam dizer dez horas, eles queriam dizer algum período do dia. Veja, então, esse período do dia poderia começar inclusive de tarde, no início da tarde. Então, segundo ele, quando ele viajou para lugares assim, ele notou isso, que às dez horas ou nove horas, como fala, nunca era a hora exata, era apenas uma forma de marcar o tempo falando de período, porque o tempo estava ligado a período e não a uma hora exata como nós fazemos aqui no Brasil, certo? Então, quando se menciona terceira hora e sexta hora, eles querem falar de um período entre nove ao próximo ao meio dia. Então, entre as nove e próximo ao meio dia, Jesus, ele foi no caso julgado e partiu para a crucificação. Então, não existe nenhuma contradição aqui. O problema está em nossas traduções que especificam as horas, nove horas, meio dia, três horas, etc. Sendo que a contagem nos tempos antigos não era dessa forma. Então, levando isso em consideração, não existe nenhuma contradição entre esses dois relatos. É por isso que eu sempre gosto de mencionar a questão de você não se apegar apenas à questão da gramática ou do dicionário. Se você pegar qualquer léxico de grego, todos eles que eu consultei sempre mencionam essas duas expressões horatrite como terceira hora, nove horas da manhã. Ou seja, os léxicos estão interpretando o horatrite ligado ao começo daquela terceira hora e não ao período da terceira hora. Sendo que, na época, eles usavam período e não a hora exata ou a hora específica daquele acontecimento. Então, Marcos e João estão falando o que? Que Jesus foi julgado e partiu para a crucificação entre as nove e próximo ao meio dia. Certo? Então, quando nós pegamos o próprio relato de João, quando ele fala próximo à sexta hora que ele partiu para a crucificação, é porque ele estava dentro da terceira hora que Marcos menciona. Então, era melhor você deixar essa tradução de uma forma mais explicativa ou, pelo menos, não explicá-la especificamente, porque isso pode levar as pessoas ao erro. Eu fiz essa pergunta para várias pessoas, para vários grupos, ninguém conseguiu responder essa questão. Por quê? Porque é uma coisa que envolve a questão cultural, o costume de contar horas, coisa que hoje praticamente ninguém sabe. Infelizmente, os léxicos não falam disso. O único que falou alguma coisinha foi Edward Robinson. Ele foi o único que comentou alguma coisinha bem longe ainda sobre isso, que as horas não eram contadas especificamente, e sim em períodos. muitos especialistas que eu consultei, que são livros que eu tenho aqui, todos eles falaram sobre essa questão, explicando que terceira hora não era nove horas da manhã. Ela começava às nove, mas poderia ser dez, ser onze, ser inclusive doze horas. Então, pegando todo esse estudo, que você não tem também nenhum vídeo sobre isso aqui no YouTube, já que é um assunto que poucas pessoas conhecem, que é a cultura, por isso que eu dou muita ênfase, para você ser um bom tradutor, você não pode se limitar à gramática, você não pode ficar limitado a um léxico, a uma palavrinha aqui, não, você tem que adentrar dentro da época dos costumes, das expressões, de como eles usavam hora, de como eles faziam as coisas, senão você se limita muito, isso gera uma complicação na hora de você interpretar o texto, beleza? Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, e caso vocês queiram estudar grego do novo testamento, entre em contato comigo, ou teologia, que é uma teologia voltada mais para a questão mais ampla da teologia, não é aquilo restrito a uma interpretação pessoal, é algo que você vai realmente estudar o assunto por diversos ângulos, por diversas visões, assim também como eu tenho um curso de Hebreco Bíblico, então caso você tenha interesse, é só falar comigo, e caso você queira fazer alguma contribuição para o canal, aqui está o Pix, beleza? Que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos vocês.